Um grande homem de Deus aqui, ó seu querido pastor Raimundo Irmão, muito obrigado pelo carinho que o irmão recebeu nós lá, viu? Eu queria que o irmão já deixasse um relato pra nós Como é que foi também nós estar lá com o irmão E hoje também aqui junto nesse grande congresso que é Missões aqui em Justiça Querido, foi um prazer muito grande em receber os irmãos ali na minha casa E as portas estão abertas, porque é fazer missão, é fazer missão Missão é dessa maneira, se eu não posso ir eu tenho que receber O irmão fez grandes missões, porque olha, suportou aí esses três, esses quatro aí que tiveram lá oportunando Mas querido, eu quero já deixar um relato aqui, é o seguinte Nós fomos muito bem recebidos, sim, é bem verdade Nós gostamos do atendimento dos irmãos E também lá no sul as portas estão abertas, nós queremos retribuir da mesma forma O dia que o irmão sentiu no coração de quiser visitar os gaúchos Por gentileza a porta está aberta lá também, viu? Muito obrigado querido, muito obrigado E eu tenho certeza que no ano vindouro será bem melhor E estamos com as portas abertas Pastor Machadinho, Moisés, Matheus Enfim, todos vocês já passaram a ser minha família Ai querido, olha só Ô Matheus, tu gostou, né Matheus? Hã? Vai voltar pra casa? Um abraço Matheus Querido, Deus te abençoe meu irmão Eu sei que amanhã, ó, esse homem se levanta cedo, 5 horas da manhã Nós ficávamos lá editando o vídeo Desculpa pelo barulho lá irmão Não, não querido, não querido É um prazer, foi um prazer muito grande Eu que peço desculpa de não poder ter recebido melhor os irmãos Não, não, o irmão fez e foi de coração E a gente percebeu isso Por isso que a gente já sentiu essa alegria Essa família já foi unida aqui Obrigado, viu querido, de coração Que Deus abençoe o irmão e a sua família Tenho certeza de uma coisa Estarei me preparando para o ano que vem Então tá bom, se Deus quiser Obrigado a você, obrigado a todos que acompanharam Esse aqui foi o grande homem de Deus que acolheu lá na sua casa Lá, esses quatro homens aí Que reviraram lá, deixaram bagunçado Mas nós vamos arrumar agora quando nós chegar Obrigado, Deus abençoe Grandes eventos, passa por aqui Obrigado